Eu amo você, eu só sei te querer Minha vida tem sentido, sinto que é você Tudo que eu quero é você de volta Tô te esperando, vem bater na minha porta Eu amo você, eu só sei te querer Minha vida tem sentido, se tiver você Joga a mão pra cima e vai! Eu vivo buscando em alguém Alguma coisa aqui, eu sei que só existe em você Eu quero a metade de mim que é você O riso que radia o mundo e que me faz viver Eu não aguento mais essa saudade E essa solidão que me invade, me faz ver Tudo que eu quero é você de volta Tô te esperando, vem bater na minha porta Eu amo você, eu só sei te querer Minha vida tem sentido, se tiver você Tudo que eu quero é você de volta Tô te esperando, vem bater na minha porta Eu amo você, eu só sei te querer Minha vida tem sentido, se tiver você Eu vivo buscando em alguém Alguma coisa aqui, eu sei que só existe em você Eu quero a metade de mim que é você O riso que radia o mundo e que me faz viver Eu não aguento mais essa saudade E essa solidão que me invade, me faz ver Tudo que eu quero é você de volta Tô te esperando, vem bater na minha porta Eu amo você, eu só sei te querer Minha vida tem sentido, se tiver você Solta a voz! Eu amo você, eu só sei te querer Minha vida tem sentido, se tiver você Solta a voz, solta a voz Eu sempre penso em você Mesmo quando vejo um filme, leio um livro ou uma música Estou pensando em você, nunca deixo de te amar Por que pensar em você, vencido o ar que eu tô respirando Parece até que já virou obsessão Seu nome foi guardado no meu coração Eu sei o quanto o meu coração Te ama e pode ouvir Sempre que seu coração me chama Eu ouço a tua voz Eu sinto teus beijos, eu penso em nós Eu sinto teus beijos, eu penso em nós Sempre que seu coração me chama Eu sinto teus beijos, eu penso em nós E sai buscando a sua E pela força do amor Os nossos corações se encontram Parece a fé que já virou obsessão Seu nome foi guardado no meu coração Seu nome foi guardado no meu coração Eu sei o quanto o meu coração te ama E pode ouvir Sempre que seu coração se encontram Sempre que seu coração me chama Eu ouço a tua voz Eu sinto teus beijos, eu penso em nós Sempre que seu coração me chama A minha alma escuta E sai buscando a sua E pela força do amor Os nossos corações se encontram Sempre que seu coração me chama Eu sinto teus beijos, eu penso em nós E pela força do amor eu posso sentir Sempre que seu coração me chama A minha alma escuta A minha alma escuta A minha alma escuta Legenda Adriana Zanotto